Você fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a bala e vou Que cada conceito, e se nós não vivem, confessa que não tem amor Não tem amor, não tem amor Não tem amor, não tem amor E toda noite é assim, um copo de cerveja, você e a cabeça Tá julgando de mim, os sinais de nosso fim A gente tá pedindo em casa, o cinema tá parado, e eu tô sem saber o que fazer Tu quer me ver, o que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a bala e vou Que cada conceito, e se nós não vivem, confessa que não tem amor Fala na minha cara que não sente nada, que eu arrumo a bala e vou Que cada conceito, e se nós não vivem, confessa que não tem amor Não tem amor Não tem amor E sabe, canta Não tem amor Eu fiz ele, gostou Show Vamos de pra lá, vamos nas antigas Bora Bora fazer um pra lá, vamos nas antigas